Novas mudanças estão sendo implementadas nas linhas de ônibus do Rio de Janeiro E hoje vou falar de duas linhas que são da mesma empresa que opera dentro da Zona Norte No qual uma audiência da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos apresentou essa proposta Mas antes de seguir falando dessas duas linhas, primeiramente eu queria agradecer a todos que acompanham o meu canal diariamente Que gostam desse tipo de tema de transporte público, mobilidade urbana Eu gostaria que se inscrevesse e compartilhasse todas as novidades em tempo real Sou Jorge Matos, esse é o canal que aborda esse tipo de temática Então hoje vou falar da linha 785 e a linha 685 As duas linhas operadas pela empresa Três Amigos A linha 685, desde a época da Rubanil, ela já contava com um serviço variante Sendo que agora ela ampliou a oferta de serviço variante E chama a atenção que essa variante que foi apresentada então na audiência É uma variante da linha que ao invés de seguir pelo Mercadão de Madureira Ali pela Avenida Ministro Edgar Romero, pelo que entendi Ela vai seguir pelo Madureira Shopping, passando pela estrada do Portela Até seguir o viaduto de Rocha Miranda Praticamente vai ficar semelhante De novo, vou dizer totalmente, mas uma parte semelhante Ao trajeto da linha 667 Meia e Madureira Que era operada pela Cari Essa linha está inativa, não está operando E com essa variante que vai ter o prefixo SVB 685 Meia e Iajá Via Madureira Shopping Praticamente ela vai pegar a maior parte do trajeto da linha 667 Então é isso que vai acontecer No caso da linha 785, que foi uma linha criada em caráter experimental No caso de Cascador até Coelho Neto A novidade é que ela vai ser estendida até Marechal Hermes Olha, na minha opinião eu preferei que ela fosse estendida até o BRT de Deodoro Já que estaria em Marechal Hermes e Deodoro é praticamente próximo Eu seguiria até o BRT de Deodoro Mas, enfim, proposta da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos É por conta deles Mas, para vocês, o que vocês acham dessa mudança? Deixe os comentários aqui embaixo Na sua vida, o que você vai impactar E nos outros vídeos vou falar de outras mudanças Que virão a partir dessa audiência, dessa proposta Falei isso em uma live e vou continuar debatendo isso melhor nos próximos vídeos É isso então, muito obrigado a todos Ficarei por aqui, até a próxima